Olá gente, meu nome é Joana e hoje eu vou te contar uma historinha. Senta aí que é a hora da história. É, era cem ovelhas e uma se perdeu. O pastor procurou unha em todos os lugares e achou. E chegou a sua casa e chamou todos os amigos e vizinhos. Alex, siga comigo por enquanto eu tenho minha ovelha perdida. Então, quem gostou, deixa o like aí e compartilhe com os amigos. E se inscreve no canal. Tchau, tchau!